Olá! Pô, em pleno 2019, todo mundo sabe o que é emulador, o que é ROM, o que é emulação, todo mundo já emulou jogo de videogame no computador, todo mundo já emulou jogo de videogame no celular. Será? Mesmo que todo mundo já tenha feito tudo isso, mesmo que todo mundo já saiba tudo isso, existe aquele conhecimento que todo mundo tem e existe aquele conhecimento que era muito bom que todo mundo tivesse. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vou discutir a emulação, o que é, de onde veio, pra onde vai e a legalidade das coisas. E garanto, tem uma discussão mais profunda do que parece à primeira vista. Vamos começar? Eu quero deixar bem claro, se você entrou nesse vídeo porque você queria aprender como instalar, como configurar emulador, onde baixar, onde encontrar, desculpa, eu acho que eu fiz a thumb mal, talvez o título não tenha ficado claro, mas eu não vou fazer nada disso aqui. E um aviso que eu sou literalmente obrigado a fazer por causa do vídeo estar no YouTube, você não deveria emular jogos que você não tem o direito de fazê-lo. E compartilhar ROMs obtidas ilegalmente é por si só também ilegal. Dito isso, e já encerrou o aviso, eu recomendo que todo mundo pense nesse aviso criticamente depois que eu terminar com o vídeo. Vamos começar com o que todo mundo sabe. Afinal de contas, tem que garantir que todo mundo de fato sabe o que é um emulador e o que é uma ROM. Eu presumo que todo mundo sabe o que é um videogame, isso eu não vou explicar muito, mas temos aqui um exemplo, um Master System Compact. Ele é um videogame, ele é meu, e ele serve para jogar jogos de Master System. Eu enfio o jogo no Master System, e consigo jogar, ele conecta sem fio na televisão, tem uma antena que espeta aqui, e usa 32 pilhas, usa 8 pilhas, 6 pilhas, usa um monte de pilhas. Eu sei que abre isso aqui e vai um tubo que vai... Usa um monte de pilha para jogar Master System numa televisão de tubo, transmitindo pela antena. Eu possuo esse Master System, ele é meu. Eu possuo esse cartucho, ele é meu. Como itens que são meus, é meu direito, se assim eu quiser, martelar os dois, passar uma furadeira, bater no liquidificador e colocar fogo. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer isso. Gosto muito do meu Master System. Escolhi ele porque tem uma galera me acusando de ser nintendista, ou ceguista, ou caixista, ou sei lá o queísta. Aí eu falei, beleza, vou variar o videogame que eu uso nos exemplos. O emulador é um programa que imita essa parte aqui. O emulador, ele é um programa... Rigorosamente, um emulador é um programa que imita outro sistema, emula outro sistema. No uso coloquial que todo mundo fala quando está falando de emulador, é um programa que vai imitar um videogame, seja no computador, seja no celular. Então, um emulador de Master System é um programa que age como se fosse um Master System, que eu vou instalar no meu computador, que está aqui do lado, ou no meu celular. Mas, para que eu vou querer fazer um programa que imita um Master System? Bom, dentro de cada cartucho de cada videogame, e isso não é mérito só do Master System, existe um chipzinho de memória de leitura. ROM. Read Only Memory. Memória de apenas leitura. Alguns outros cartuchos também têm uma bateriazinha para você salvar informação, salvar jogo, mas, o que todos os cartuchos têm, desde o início dos tempos, é a memória. Memória que só pode ser lida. O que o videogame faz? Quando você espeta o cartucho no videogame, e liga, o console acessa a memória do cartucho, que é apenas de leitura, processa a informação que ele encontra naquela memória, e envia para a televisão. Fácil, né? Então, se eu tenho um emulador que age como um console, e coloco nesse emulador a ROM, que é a informação que o console deriva do cartucho, então, o emulador consegue, tal qual o videogame, emitir um sinal de vídeo e áudio, processando corretamente as informações daquela ROM. Pô, então, isso parece tudo, parece pirataria isso aí, tudo pirataria isso aí. Não, não é. Já é ponto pacífico que emuladores são legais. Pô, mas que absurdo, como assim pode ser legal? A parada é a seguinte, antigamente, isso era discutível, desde 2005, já tá bem tranquilo. Você pode, sim, pra fazer o emulador, eu posso acessar o... abrir a carcaça do meu Master System, pegar os chips dele, ler o que estão neles, e copiar. Isso seria legal. Isso seria bem legal, na verdade, porque eu tô infringindo na propriedade intelectual da SEGA que fez esse Master System. Da Tectoin, no caso, fez esse Master System. Mas, e se eu pegasse, eu sei exatamente, eu sei como o Master System funciona, de caba a rabo, eu sei exatamente como ele funciona. E eu que sou um programador muito, muito bom, eu não sei programar nada. Eu que sou um programador muito, muito bom, eu vou programar, do zero, um programa que se eu... Afinal de contas, eu sei o que o Master System espera receber da ROM desse cartucho. Então eu vou programar, do zero, um programa que se recebesse, de alguma forma, a ROM desse cartucho, vai colocar o Alex Kidd The Miracle World na tela, com as imagens e sons, certinho, do jeito que seria se eu estivesse pegando o cartucho e enfiando no console. Olha, se eu fiz o programa do zero, é problema meu, afinal de contas, lembra que é meu direito martelar isso aqui se eu quiser? Para essa, eu não martelei, mas eu abri, vi como funcionava, aprendi e fiz um funcionário melhor. Igual? Não. Melhor. Ah, mas eu não acho que isso seja um bom argumento. Não precisa ser um bom argumento, já tem jurisprudência mostrando o quão pacífico é que emuladores são legais. Em 99, foi lançado um programa de computador chamado Blim. Ele era um emulador de Playstation, ele servia para você colocar CD de Playstation no seu computador e ele rodava os jogos. O Blim também foi lançado para Dreamcast, no qual era chamado de Blimcast. Então ele era um CD que você colocava no Dreamcast e permitia que o Dreamcast lesse jogos de Playstation 1. Nossa, como a Sony deixou isso? Porque isso não era um programa lançado pela internet. Isso era tratado como um jogo. Era um CD na caixa manual, vendia no mercado, vendia em lojas de videogame, vendia normalmente. Nossa, como a Sony deixou isso passar? Não deixaram. Deus do céu, não deixaram. A Sony processou a empresa que fez o Blim até de todos os jeitos que conseguiram. A Sony passou anos tentando convencer alguma corte nos Estados Unidos, Europa ou Japão de que o uso de emuladores era ilegal. Mas as cortes disseram Sony, não. As pessoas compraram o seu jogo, sim, eu sei que isso não é um jogo da Sony. As pessoas compraram o seu jogo, elas têm direito de fazer com o seu jogo o que ela quiser. Se a pessoa quiser colocar o seu jogo no computador dela, tudo bem, você faz as paradas para que o jogo não funcione. É seu direito. Agora, se a pessoa fez no computador, se a pessoa tem o jogo comprado legalmente, se a pessoa fez alguma coisa no computador dela, pessoal dela, que faz com que o computador dela consiga rodar os seus jogos, isso não é da sua conta. Nenhuma empresa de videogame tem direito de falar qual o meu programa eu deixo de programar, meu computador, meu programa, meu sistema operacional. Se eu comprei o jogo legalmente e eu consigo fazer com que esse cartucho aqui funcione de uma maneira que não seja esse console aqui, tudo bem, isso não é da conta da SEGA. Isso é problema meu. Por isso, emuladores são absolutamente legais. A ROM, por outro lado, também é bem pacífico o entendimento a respeito de ROMs, viu? Não tem o que discutir na justiça sobre ROMs. é só que não é a resposta que a gente gostaria que fosse. Baixar ROMs da internet é ilegal. Existem algumas situações nas quais você consegue fazer uma ROM legal. Por exemplo, esse cartucho aqui é meu, eu tenho ele de R$290. Comprei ele, paguei por ele, paguei todos os impostos, a Tectoy ganhou uma parcela dela pelo meu pagamento, a Sera ganhou uma parcela dela, esse cartucho é absolutamente meu. Se eu conseguir enfiar esse cartucho no meu computador, está tudo certo. Existem empresas, tipo a Retroid parou de fazer em 2015, eu não tenho certeza quem está fazendo agora, mas existem empresas que fazem adaptadores para conectar o plug do cartucho em computador, para virar USB, e aí você pluga no computador. É assim, inclusive, que eles conseguem arrancar as ROMs do jogo, tirar a informação do jogo de dentro do cartucho, é o que se chama de ripar a ROM. Tirar do cartucho como se estivesse saindo do cartucho, de fato, copiar a informação que está no cartucho. Ora essa, se eu pego o meu cartucho, conecto ele no meu computador, copio a informação desse cartucho para o meu computador, e coloco essa informação no emulador de Master System que eu mesmo fiz, como que isso vai dar conta da SEGA? Ainda mais se a justiça já deixou bem claro que não é dar conta deles o que eu programo ou deixo de programar. Aí que está o pulo do gato. Percebe que eu estou usando o meu cartucho, a minha ROM? O emulador que eu estou usando, todos os emuladores que eu conheço, não, nem todos, os emuladores podem ser vendidos. Eu ia falar que todos os emuladores que eu conheço são freeware. Aí me lembrou que tem um monte de emuladores de Android, geralmente, nem sempre, mas geralmente os melhores que são pagos. O que é mais um atestado da legalidade. O Google não ia permitir aplicativo pago ilegal. Normalmente. Após ser denunciado. Então, o emulador, ou eu comprei pelo direito de usar o programa, ou eu mesmo fiz o programa, ou não paguei, mas é um programa gratuito e a pessoa que fez o programa disse qualquer um pode usar e eu não quero ganhar nada com isso. Como eu faço para conseguir a ROM? É aí que mora a diferença. Quando eu baixo uma ROM da internet, eu não estou pegando da minha ROM. Mesmo que seja, mesmo que eu possua o cartucho, é ilegal, cara. Eu estou transmitindo, é pirataria, por assim dizer. Eu estou, a pessoa que colocou a ROM no site para eu baixar, ela está distribuindo propriedade intelectual de terceiros sem autorização deles. e quando eu faço o download, ainda que eu possua a licença àquela propriedade intelectual, tecnicamente, o que eu estou baixando não é o que eu possuo. O que eu estou baixando é fruto de crime e o ato de baixar é crime também. Eu segurei a risadinha porque, Deus do céu, com crime pode ser. se eu quiser uma ROM 100% legalizada em minha defesa, indiscutível, eu tenho que pegar o meu cartucho, meu cartucho, conectar ele no computador, copiar a ROM dele e aquela ROM eu posso usar. Ah, então eu vou fazer isso e vou subir a ROM na internet e não estou cometendo crime nenhum. Não, 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 senhor. Você distribuir a ROM é crime. Você usar, não. E nós aqui no Brasil, porque, ah, você está falando um monte de coisa, isso é lei nos Estados Unidos. não, senhor. Aqui no Brasil, nós estamos amparados pela lei número 9.610. Esqueci o ano dela só e eu vou colar aqui mesmo. 9.610 de 98, que no artigo 46 deixa claro que é permitido que seja feito uma cópia para uso pessoal feita pelo detentor dos direitos sem finalidade de lucro. Basicamente, eu posso posso legalmente copiar, fazer uma cópia de um CD, livro, do que quer que seja. Ah, mas você está falando que pode copiar livro? Então, se você pegar um livro, seu livro, e você copiar na mão, isso é legal. se você possui uma máquina de xerox e você faz uma xerox para você mesmo ler e você deixa seu livro guardado porque você não quer gastar a lombada dele, isso também é legal. Se você pega o seu livro e você paga alguém para fazer uma cópia desse livro para você, isso é ilegal. Porque não é você que está fazendo a cópia do material e essa cópia tem finalidade de lucro. Não foi você que lucrou, mas foi a pessoa que copiou. Então, além de propriedade intelectual tem esses pequenos detalhes. Eu fazer uma cópia do meu cartucho, legal. Eu pegar na internet uma cópia que alguém fez, ilegal. Explicado tudo isso, explicado os conceitos, para que eu vou fazer todo esse esforço? E primeiro, sério, quem se importa? A Nintendo recentemente, tem quase um ano já, no meio do ano passado, saiu numa caça às bruxas contra sites que tinham ROM dos seus jogos. E eles mandavam uma carta dizendo, escuta, meu bem, você vai tirar os meus jogos do ar, caso contrário, eu vou te meter uma multa de 2 milhões de dólares mais 150 mil dólares para cada ROM que você tiver. A maioria dos sites passava nem ao finete depois de receber uma carta dessa e nem discutiu. Só tirou as ROMs do ar. Porque, pô, será que eles iam conseguir uma multa desse tamanho por 2 milhões de dólares mais 150 mil por jogo? Caraca, velho, você está ganhando pra caramba, será que... Você paga pra ver? A Nintendo tem dinheiro, a Nintendo tem advogado. Eles estão prometendo que vão conseguir. Você paga mesmo pra ver? Porque, cara, sim, os jogos da Nintendo são da Nintendo. É absolutamente direito dela lutar pra tirá-los do ar. mas isso pode não ser o certo. Tem uma coisa, um fato interessante. Nessa busca da Nintendo de acabar com os sites de emulação, teve um camarada que se deu muito bem. O site consoleclassics com x.com ele, a Nintendo mandou o aviso de que ia processá-lo e ele respondeu dizendo Aham, processa aí, Chancos, vamos ver. O consoleclassics ele é um site específico que o cara foi muito esperto pra criar. Ele fez tipo a Netflix de jogos antigos. Como funciona? Ele criou uma empresa com todas as licenças e legalidades de uma locadora de jogos como era antigamente. Ele simplesmente pegou o modelo que era da época, as licenças e regulações necessárias e foi atrás. Aí ele conseguiu mais de 7 mil cartuchos de videogame. E ele mesmo ripou, ele mesmo tirou o arrom de todos os cartuchos. e aí ele coloca, ele aluga esses cartuchos por tempo. Como funciona? Pra você jogar no site dele você paga 6 dólares por mês. E ele tem uma certa quantidade de licenças do cartucho que é quantos cartuchos ele tem. Então ele possui 11 cartuchos de Super Mario World Super Nintendo. 11 pessoas podem logar no site e jogar o jogo ao mesmo tempo. Se a 12ª pessoa entrar pra jogar Super Mario o site vai dizer espera aí que todos os cartuchos estão ocupados. quando uma das 12 terminar e aí fecha o site não é um programa um aplicativo desculpa confundir a pessoa fecha o programa e aí libera o espaço na fila pra aquela 12ª que tava esperando. Então ele tá fazendo o que é legal ele permite que ele tem 11 cartuchos e ele permite que 11 clientes usem esses 11 cartuchos por uma quantidade predeterminada de tempo. Não tem absolutamente nada de legal nisso exceto pelo fato de que a Nintendo veio atrás dele e a Nintendo veio atrás dele porque falou toda forma de emulação é ilegal. A dele não. Ele fez todo o cuidado todo o carinho necessário pra estar absolutamente dentro da lei e assim está. mas afinal de contas por que que eu tô falando tudo isso da emulação e daí como assim que a Nintendo tem direito de fazer isso e por que que as pessoas brigam em fazer isso do que vale todo esse esforço pra que cara que saco você tem a porcaria do videogame tá bem aqui bota a pilha nele bota a antena nele espeta o cartucho joga e não enche o saco não é não velho pô pra que isso é então existem algumas vantagens na emulação eu ia tentar fazer uma piadinha sobre como como a vantagem menos importante é o custo mas no caso é isso mesmo Little Samson é um jogo do Nintendinho que é amplamente considerado o jogo tecnicamente mais avançado do Nintendinho e um dos melhores jogos de plataforma da geração 8 bit por causa disso as pessoas querem muito jogar ele só que Little Samson nunca foi relançado ele só foi lançado no Nintendinho não saiu em virtual console não saiu pra outro videogame não saiu cara eu nem sei se a Taito que fez ele pro Nintendinho ainda funciona e ele foi lançado no fim da vida do Nintendinho então se você quiser um cartucho original de Little Samson hoje ele custa mais de mil dólares a única se você tirar formas ilegais de jogar Little Samson só lhe resta procurar um cartucho original um cartucho original de Nintendinho e pagar mais de mil dólares por ele não se preocupem isso não é um cartucho de Little Samson é só um cartucho de Nintendinho que por acaso estava aqui pra outra parada não vai e sabe a melhor parte eu vou lá se eu realmente não quero cometer nenhum crime eu quero estar 100% dentro da lei eu não vou baixar Little Samson pirata ok eu vou atrás de alguém eu encontro uma cópia do Little Samson e eu pago mil dólares por ela estou dentro da lei diz pra mim o que a Nintendo ganhou com isso porque esses mil dólares não vão pra ela o que a Taito que fez o jogo ganhou com isso esses mil dólares também não vão pra ela só quem lucrou com essa transação foi a pessoa que me vendeu diretamente provavelmente nenhum governo vai lucrar com isso porque não tem imposto em venda de coisa usada assim de pessoa física então por que que a Nintendo se esforça tanto pra evitar isso de acontecer eles não estão perdendo nada o argumento da Nintendo é que quando as pessoas emulam seus jogos isso devaloriza eles e caso a Nintendo queira relançá-los ela vai vender menos por causa disso hoje é fácil ver por que eles começaram essa cruzada contra a emulação ano passado porque eles lançaram o Nintendinho Classic e o Super Nintendo Classic que nada mais é do que um emulador oficial feito pelo fabricante com ROMs oficiais autorizados pelo fabricante pra pessoas jogarem mas Little Samson consigo jogar? não, não consigo ah pô, que legal é mas eu quero muito jogar não, você não pode não, você não entendeu tem esse site aqui que eu consigo baixar de graça e jogar mas isso é legal você não pode fazer isso não, não, não é um argumento muito falho você dizer você não pode fazer isso só porque é ilegal o Little Samson não foi relançado não vai ser relançado se a Nintendo quiser relançar eles vão ter que discutir com a Taito porque eles são os criadores do jogo original e vão ter que negociar como vai ser os royalties os licenças os direitos e depois relançar enquanto isso não acontece não tem como jogar e se isso nunca aconteceu e se a Taito tiver parado de fazer jogos e se a Taito fechou que nem por exemplo tem aquele Night Slasher Night Slasher da Data East jogo de fliperama que era tipo um final fight de zumbis a Data East não existe mais pediu falência já se espalhou ela pediu falência tem quase 20 anos nossa, acho que tem mais pediu falência tem quase 30 anos já mais de 20 menos de 30 já faliu há bastante tempo então os direitos se foram sabe quem tem os direitos da Data East se eu quiser comprar os direitos pra relançar Night Slasher eu não consigo mas aí com o passar do tempo vamos supor que o mundo sei lá o Thanos estralou os dedos e não existem mais runs ilegais não tem mais conteúdo ilegal na internet sumiu tudo pô como que eu jogo Night Slasher como que eu jogo Little Samson como que eu jogo Sunset Riders como que eu jogo tanto jogo que é antigo e que por causa de uma nossa Alien vs Predador cara Alien vs Predador é um jogo da Capcom ok, feito pra CPS2 que era um sistema da Capcom mas feito pela Capcom com personagens da Fox no passar dos anos os direitos de videogames dos aliens foram vendidos pra Sega do Predador eu nem sei pra quem foi vendido ou onde que tá o fato é que que não existe parece que voltaram agora pra Sega porque lançaram aquele Alien vs Predador terrível de computador terrível mas o jogo era da Capcom a Capcom não é Sega então se a Sega hoje possui o direito de fazer Alien vs Predador mas o jogo é da Capcom se eu quero o jogo o que eu faço eu peço pra Sega permitir que a Capcom me venda o jogo ou eu peço pra Capcom pra permitir que a Sega ou eu peço pra Capcom me mandar um cartucho do jogo que eles tem no estoque e eu mando o e-mail da Sega aprovando é uma confusão de pessoas adicionais que no fim das contas sabe o que vai acontecer? o jogo não vai ser lançado e se o Thanos tivesse estralado os dedos e todo o conteúdo ilegal da internet tivesse sumido seria impossível eu jogar esse jogo ai mas é só um jogo cara e daí que você não pode jogar o importante não é jogar o jogo o importante é que o jogo exista e esteja disponível não é o meu minha paixão por querer jogar que eu quero muito jogar o universo predador não 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 a gente pode discutir se jogo é ou não arte mas a gente não pode discutir que jogos criaram memórias muito queridas na infância de muita gente preservar isso é válido da mesma forma que você preserva um filme que você preserva um livro ora essa a lei permite que você faça cópias de filmes e livros para que eles sejam preservados é que para filmes e livros aqui no Brasil a lei não distingue qual é a média mas fala de você pode fazer 70 anos após a morte do autor ou você pode fazer uma cópia para arquivo em museu seguindo esse procedimento isso não é possível para jogos você consegue fazer fotocópia de livro você consegue fazer cópia de filme filme 35mm você não consegue fazer nada disso com jogo e eu estou querendo usar jogo da cega para dizer que eu não entendesse e cai um outro ali pronto não consigo fazer cópia de jogos de verão na fotocópia eu esbarrei num adesivo aqui tudo bem continua aqui o adesivo da Tectoy não brinca comigo mas e aí perde dane-se ferre-se ah não esse problema para daqui a tanto tempo cara hoje nós estamos discutindo se videogame é arte ou não eu realmente aposto que daqui a 30 anos isso não vai mais ser uma discussão sabe por que eu tenho tanta certeza disso porque isso aconteceu com filme galera quando Doctor Who começou a ser feito lá no fim dos anos 50 começo de 60 tenho certeza que vão me corrigir nos comentários mas eu acho que foi no fim de 50 era só um probleminha de televisão quem se importa não tem por que tomar conta do guardar filme guardar filme que perda de tempo não inclusive a gente reduz custo se a gente gravar o o décimo primeiro episódio no mesmo filme grava por cima do primeiro quem vai ver ninguém vai ver esse negócio de novo até hoje não existem os primeiros episódios do Doctor Who encontraram vários episódios da segunda temporada no armazém na África do Sul que foi colonizada pela Inglaterra mas hoje hoje que nós reconhecemos a produção cinematográfica como uma arte hoje que nós concordamos que série de televisão pode ser tão culturalmente relevante quanto filmes de cinema hoje que nós temos uma indústria bilionária de séries de televisão hoje a gente não consegue mais o primeiro episódio de Doctor Who porque lá na época acharam que não tinha por que se esforçar em guardá-los a mesma coisa eu digo de jogos de verão hoje as grandes empresas a Sega a Sony Microsoft Nintendo hoje elas não vêm razão nenhuma pra permitir o arquivamento dos seus jogos antigos hoje nós ainda encontramos cartuchos antigos hoje colecionadores ainda tem essas coisas mas olha só cartucho se perde cartucho quebra molha mofa estraga ano passado também isso foi setembro ano passado teve um bafafá que o governo o governo o correio americano perdeu uma carga de 10 mil dólares de jogo de Super Nintendo isso foi uma transação entre um colecionador da Europa e um colecionador dos Estados Unidos eram 100 cartuchos a carga tinha seguro de 10 mil dólares perdeu o correio pagou o seguro e beleza problema resolvido problema resolvido irmão pera eu tenho aqui uma caixa com 100 jogos raros são dificílimos de encontrar você perde eles e me arruma 10 mil dólares isso é a mesma coisa que se você tivesse me pagado 10 mil dólares pra você triturar eles não cara se isso se repete várias e várias vezes o jogo vai ficando cada vez mais difícil de encontrar ah mas é por isso que eles são raros e caros então mas não é legal é tipo o cartucho do Nintendo World Championship que tem tipo 6 que a gente sabe onde estão no mundo se quebrarem 2 deles sei lá molhou um incêndio as dentes acontecem cara cartuchos quebram são itens físicos perdeu nunca mais vai existir vai entrar numa lista de jogos que você nunca mais vai ver na sua vida e não importa o que e a emulação pode impedir isso sim 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 eu eu não gosto do aspecto da pirataria que está muito muito perto da emulação eu não acho legal o fato de que você consegue emular o Zelda Breath of the Wild do Switch é eu concordo até eu concordo que quando você emula um jogo que está comercialmente disponível você está de fato afetando as vendas do fabricante do jogo eu concordo que se você emula um jogo que foi anunciado que vai ser feito disponível você afeta as vendas eu não sei se eu concordo que você diminui as vendas e eu não sei se isso é necessariamente uma coisa ruim porque olha só a Nintendo relançou a Nintendo lançou o Nintendinho Classic com 30 jogos mas vem cá fala caputio como que a Nintendo sabe que as pessoas estariam dispostas a pagar por esses jogos o que faz a Nintendo achar que as pessoas teriam interesse em jogar jogos antigos que eles mesmos não vendiam será que foi emulação nossa será ah não porque eles vendiam antes no Virtual Console tá beleza quando eles inventaram de colocar os jogos de Nintendinho a 5 dólares cada um no Switch de onde eles tiraram essa ideia o que fez eles acharem que alguém estaria disposto a pagar pra jogar um jogo de Nintendinho quando o Switch saiu já tinha Néstico desde os 90 eu lembro de 98 ou 99 eu tenho emulador no meu computador 5 anos antes o Switch é de 2006 não é isso tô falando de cabeça alguém vai me corrigir mas muitos anos antes do Switch já tinha emulador de Super Nintendo e Nintendinho então de uma forma pode-se dizer que beleza enquanto a Nintendo fala que a emulação atrapalha suas vendas eu vejo que a emulação fez a Nintendo perceber que isso era uma coisa que eles podiam vender mas então ainda tem é um combate é um combate difícil porque agora hoje em dia eu não sei mais se eu concordo com a galera emulando o Super Mario já tem no 3DS tem no Mario o primeiro Mario tem no 3DS tem no Switch tem tá disponível se você quiser comprar o jogo se você quer jogar o jogo existem amplas formas de você fazê-lo legalmente e é direito da Nintendo isso é parte que é clara é direito dos donos dos jogos correrem atrás dos sites que fazem que divulgam emulação que divulgam que distribuem ROMs não que divulgam emulação que distribuem ROMs desculpa ato falho aí não vou regravar tudo só por causa disso é absolutamente direito deles eles estão eles têm todo o direito legal de fazê-los os jogos são deles eles têm o direito de relançar quando quiserem ou não e eles como direito dos jogos se eles disserem que ninguém mais vai jogar isso putz a gente só lamenta mas nem sempre o que está dentro da lei é o moralmente correto será que a Nintendo deve atacar os sites de emulação será que a Nintendo deve processar e correr atrás dos distribuidores de ROMs ilegais uma coisa que eu percebi ano passado como eu disse a Nintendo começou ela ameaçou dois sites de processo processou dois sites ameaçou mais uma quantidade deles ela tomou no nabo contra um site e vários outros sites de ROMs com medo de ser processado sem ninguém falar nada tiraram as ROMs da Nintendo do ar de Nintendo Super Nintendo todos os jogos que eram da Nintendo Mario Donkey Kong Yoshi esconde esconde que é pra não ter nem risco sabe gente e o que aconteceu com isso nossa agora a coisa mais fácil que tem do mundo é você encontrar um ROM 7 de NES você procura eu não é mais fácil você encontrar um pacote com todos os jogos de Super Nintendo que já foram lançados na história do que você encontrar só o jogo do Mario ah mas é grande demora né pra baixar todos os jogos de Super Nintendo Deus do céu não com as velocidades de internet de 2019 não não é uma demora significativa não no fim das contas olha só a emulação mostrou pra Nintendo que existia um mercado interessado em jogos antigos a Nintendo abraçou esse mercado pra ela ganhar mais dinheiro ela acabou com o mercado de emulação na cabeça dela só que essa ação criou aqui uma nova indústria pirata que não vou chamar de indústria porque ninguém tá ganhando dinheiro com isso mas facilitou o acesso de todo mundo a emulação que ela achou que estava combatendo e eu tô falando da Nintendo a Nintendo não é a única culpada disso é porque a Nintendo ela recentemente fez vários processos a Nintendo ela tem um particular ódio a emulação mas hey os outros não estão fora disso a Sony como eu falei já se meteu em processo por causa de emulação e perdeu mas no caso de ROM ainda é direito deles estão certíssimos a SEGA também todas as produtoras de videogame nenhuma realmente gosta de emulação mas aceita os emuladores são legais a grande discussão são as ROMs é direito das empresas de videogame direito legal indiscutível e inegável elas processarem pessoas que distribuem ilegalmente as ROMs dos seus jogos mas será que elas devem fazer isso? eu eu pessoalmente por mim mesmo eu faço questão de ter ROMs apenas de jogos que eu possuo e de jogos que não existem que não existe uma forma legal de comprá-los então sim eu tenho um ROM de Sunset Riders porque o jogo foi lançado no fliperama Super Nintendo Mega Drive não existe mais o jogo de fliperama Super Nintendo Mega Drive eu não tenho como comprá-lo legalmente ora essa se eu vou comprá-lo de uma maneira que em todos os direitos não recebe o dinheiro de qualquer forma talvez para minha coleção mas eu não tenho ROM de nenhum jogo que eu consiga comprar e que eu não possuo o cartucho mas pô Elba para que você vai fazer ROM de um cartucho que você já tem? bom é para isso que entrou o Master System aqui do exemplo se eu quiser jogar o meu jogos de verão que eu possuo o meu Master System que eu possuo primeiro eu tenho que entubar esse negócio de pilha segundo eu tenho que botar a antena aqui terceiro eu vou ter que pegar uma televisão de tubo lá na casa do meu pai porque esse aqui não funciona com televisão contemporânea aí quando eu colocar o cartucho aqui meu cartucho no meu jogo e eu vou jogar aí as pilhas vão durar quase 3 horas ou então eu posso pegar a ROM do jogo pelo qual eu paguei pelo qual eu tenho direito e jogar pelo tempo que eu quiser no computador ou no celular ou nos dois um de cada vez eu não vou aqui ser ser demagogo de dizer não porque eu ripei a ROM dos jogos de verão eu mesmo não porcaria nenhuma aí é um preciosismo que eu não fui atrás se alguém quiser me processar porque eu baixei na internet a ROM dos jogos de verão fique à vontade vai ser na real vai ser um vídeo interessante se fizer isso e que fique bem claro essa é a minha postura a respeito de emulação eu não julgo ninguém que baixe todas as ROMs do Super Nintendo e jogue à vontade ou do Mega Drive ou do Master System ou do Playstation ou do que quer que seja eu acho sacanagem piratear pirataria que não é a mesma coisa você baixar os jogos de 3DS de Switch Playstation 4 é aí eu acho que você está de fato atacando a empresa mas jogos antigos jogos que qualquer jogo do Playstation 1 ah mas Final Fantasy 7 Remake está para sair pô eu quero jogar no Playstation 1 cara e aí a versão nunca sai igual a versão do Playstation 1 é melhor eu gosto mais daquela musiquinha mid chiada beleza vai fundo eu não vou também que eu não sou polícia eu não vou ficar fiscalizando a pasta de download de ninguém só eu pessoalmente por mim para a minha coleção sigo assim eu gosto de ter os cartuchos físicos eu tenho no meu quarto a prateleira cheia de jogo e esses são os jogos que eu gosto não tenho vontade não preciso ocupar mais espaço no computador baixar mais coisa está tudo certo vou atrás dos jogos que eu jogo que eu quero jogar e jogo eles você bom a você resta pensar o que vocês acham emulação distribuição de ROMs é indiscutível que é ilegal mas devia ser como as empresas podiam combater isso cara imagina se a Nintendo fizesse um serviço tipo Netflix imagina você paga 30 conto para Nintendo por mês e aí você tem um aplicativo tem um site no qual você consegue jogar qualquer jogo de Nintendo Super Nintendo Nintendinho 64 Game Boy Game Boy Call Game Boy Advance bem melhor do que ficar baixando e configurando emulador não tem que comprar tudo certinho podia ser isso podia parece uma boa ideia deixa o curtir então é uma ideia de tapafúrdia só o otário faz isso pagar para o jogo é coisa de jacu então deixa um desjoinha aí você concorda discorda quer corrigir alguma coisa que eu falei deixa o comentário aqui embaixo nesse vídeo eu deixei bastante espaço para a galera corrigir data que eu disse ordem de grandeza e finalmente se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo gostaria de ajudar o canal a crescer mais quer me ajudar com a minha coleção de jogos antigos tem o link para a poeira aqui na descrição através dele você consegue contribuir com dinheiro para o canal e cara isso é muito importante para o canal continuar crescendo cada vez mais pessoal muitíssimo obrigado espero que tenham se divertido até a próxima